Olá, bem-vindo ao Zoom. Hoje vamos dar uma olhada nesse iMac de 21,5 polegadas que acabou de chegar ao Infolab. Ele tem uma configuração bem parruda. O desktop já é da nova geração de iMacs e tem processador Intel Core i5 Sandbridge de 2.5 GHz com 4 núcleos. Ele tem 4 GB de RAM e HD de 500 GB com 7200 RPM. Ele tem placa de vídeo AMD Radeon HD 6750N com 512 MB de memória GDDR5 dedicada. Ele roda a versão Snow Leopard do sistema operacional Mac OS. A tela de 21,5 polegadas tem resolução de 1920x1080 pixels e é possível ligar ao desktop um monitor auxiliar de até 30 polegadas. Nas conexões, o iMac tem interfaces para fone e entrada de áudio, 4 portas USB, Firewire, Thunderbolt e rede de gigabit Ethernet. Na lateral ficam o drive de DVD-RW, no estilo Fenda, e o leitor de cartões SD. O Mac já vem com aplicativos do grupo iLife, como o iPhoto, iMovie e o GarageBand. Ele tem teclado sem fio, no modelo pequeno, sem a parte numérica e um Magic Mouse. O Magic Trackpad é vendido separadamente. Esse Mac ainda vai passar pelos nossos testes aqui no Infolab. Para levá-lo para casa, você vai ter que desembolsar R$ 4.000. R$ 5.000. 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 Tchau, tchau.